Maravilha! 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 Vou fazer o seguinte... Bote na cama da mão! Bote na cama da mão! Bote na cama da mão! Agora sim! É a peste da rua de Leopolde! Eu vou começar, vou deixar vocês cantarem! A jantar é a cama da pôr! Mas o que é a cama da cama da cama da cama da cama? É a peste da rua de Leopolde! Quando a cama de chuva de Leopolde! Vou ir até a cama da cama da cama da cama! Vou ir até a cama! Mas o que é ador? Eu vou fechar mais uma guerra! A jantar é a cama da pôr! Quando a cama de zuve! Bote na cama da 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 cama! O que? O que? E uma vez em guerra, para amanhã, que lhes fecha a festa Ela acertou o alto, se na praia derrubou E um apaixonado, vem pra mim na perda, vem ver E uma jarra que dispara, se for se derrubou E se na vez em guerra, o meu filho chegou E a terra não morreu E que pode, bote! Bate curaçaends para cima, moda no bandido E caça na perda, vem pra cima Cor selective, sombra noites, quem as negras é de Deus na torце E uma vez em guerra, para hoje em guerra E de vez em guerra, para melhor الذos saem E uma vez em guerra, para amanhã, que lhes fecha a festa Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado.